O outro é o melhor, essa é a sua mão. O outro é o melhor, essa é a sua mão. De um dia, de um dia. Como se fosse o meu cartão de crédito? O manso, isso não é justo. Tudo isso é muito complicado, certo? O outro é o melhor, essa é a sua mão. O outro é o melhor, essa é a sua mão.